Música Olha, o clima tenso na fronteira Brasil-Bolívia por conta da prisão de um mototaxista brasileiro no país vizinho gerou uma audiência pública no dia de ontem em Brasileia. Os deputados estaduais foram à região para ouvir os brasileiros sobre os problemas de convivência na fronteira. Reportagem de Almir Andrade. Boa tarde. Estamos aqui na Câmara Municipal de Brasileia acompanhando uma audiência pública com os deputados. A Assembleia Legislativa hoje está aqui no município de Brasileia para discutir em relação ao mototaxista Eronildo Lopes que está preso há quase um mês no departamento de Pando. Eu conversei com o deputado Elcio Santiago, presidente da Assembleia Legislativa, que falou sobre essa situação. Falou exatamente sobre a vinda dos deputados aqui no município de Brasileia. Nós somos aqui vizinhos da Bolívia, somos parceiros e a gente tem esse relacionamento muito bom com o povo boliviano e a gente não pode ficar calado numa hora dessas. Eu acho que a gente tem que tratá-los bem aqui, mas eles também tem que tratar bem a gente lá. E o que a gente vê é sempre exatamente os maus tratos por parte deles aos nossos brasileiros. E você sabe que agora recentemente aconteceu esse novo episódio aí e a gente tem que chegar aqui para poder averiguar direitinho. Então a gente está hoje aqui, marcando essa audiência pública e já tem muita gente participando. E a gente quer exatamente fazer a nossa parte. Vou conversar com o Major Rocha, ele que é autor do requerimento para a vinda dos deputados aqui no município de Brasileia. Major, esse é um momento importante, a discussão com todos os deputados, também com a comunidade aqui do município de Brasileia, principalmente com a família. Veja, nós temos aí diversos relatos de brasileiros que são vítimas de abuso, que são vítimas da ação de autoridades bolivianas, ação ilegal de autoridades bolivianas. Além de outras denúncias que nós temos de crimes que acontecem contra brasileiros em território boliviano. Então nós juntamos, e esse caso do mototaxista foi a gota d'água, acho que a Assembleia Legislativa, junto com a sociedade, cansou de ouvir esses casos. E aí resolvemos vir à Brasileia e Itaciolândia, ouvir à população, para que as autoridades competentes para isso, no caso Itamaraty e as autoridades federais, elas comecem a tomar uma iniciativa de defender os brasileiros. Porque hoje o que nós estamos vendo é que os brasileiros estão sendo abandonados na Bolívia, entregues à própria sorte, e todos os crimes, todas as denúncias, elas acabam dando em nada. Então hoje a Assembleia vem aqui cumprir um papel de ouvir o brasileiro, ouvir os acreanos, e levar as demandas deles para as autoridades que podem resolver esses problemas. Vamos conversar aqui com o líder do governo, Moisés Diniz, que também vai falar sobre a respeito, exatamente, do mototaxista preso na cidade de Cobicha. Na verdade, nós, deputados estaduais, temos atribuição zero em relações internacionais. Cabe a nós fazer o papel político de ouvir a sociedade, ouvir os seus reclamos, e formatar essa reclamação e levar até Brasília. Então nós vamos ouvir tudo o que tem que ser ouvido em Brasileia, em Cobir, em Itaciolândia, os problemas de fronteira na relação com a Bolívia, e levar a Brasília ao Ministério da Justiça, ao Itamaraty e à Embaixada da Bolívia no Brasil, e solicitar ao presidente Dilma que endureça a diplomacia brasileira em relação ao governo boliviano. Do município de Brasileia ao Meandrade, para o Gazeta Alerta. É problema para todo lado. Você olha para dentro do país, olha para o Brasil, tem problema. Olha para os vizinhos do mesmo jeito. É brincadeira, né? Obrigado.